Então, aprender a mexer com comédia, a entender como levar o pensamento pra comédia é bom pra qualquer profissão. Eu acho até que pra vida, sinceramente, porque às vezes tem situações na minha vida que eu fico pensando, nossa, se eu levasse isso pra um lado da graça, ia ser mais leve pra mim. Até porque quando a gente aprende a rir do problema, isso é uma frase que o Patrick Maia falou no Twitter, ele falou assim, se você não ri de um problema, é porque você julga ele maior do que você. Nossa, que fantástico. Então, assim, ah, mas aconteceu tal coisa, sim, eu tô rindo porque eu sou maior do que isso. Eu sou maior do que a minha separação. Eu sou maior do que o tamanho do meu nariz. E olha que passei maior que o tamanho do meu nariz. Mas eu sou maior do que isso. Ah, engordei. Ah, tá bom, então vamos rir. Ah, mas eu não sei o que... Não, vou rir. Vou rir, sim. Porque eu sou muito mais do que isso. Se eu não rio disso, é porque eu julgo essa coisa maior do que eu, entendeu? Nossa, adorei isso. Essa coisa é maior do que eu, e se eu rir disso, vai doer. Então, não pode doer. Isso não pode. Eu não posso dar permissão pra isso ser maior do que eu. Isso seria uma ótima forma, eu acho, imagino, sempre das pessoas lidarem dos adolescentes, as crianças lidarem com bullying, não é? Porque você tira o poder do outro de debochar de você. Você mesmo já... É isso. Você desarma a pessoa. Você desarma a pessoa. Quando você chega, sabe? Quando eu falo, tipo, ah, não sei o que. Outro dia eu falei, a gente tava no menos, aí eu falei do meu nariz. E é uma piada que eu tava fazendo. Assim que eu fiz a rinoplastia, eu falava assim, gente, eu fiz rinoplastia, sim, era maior do que isso. Porque, assim, cara, sim, era maior do que isso, e vamos brincar, e tá tudo bem, sabe? Qual que é o problema? Se eu... Eu falava isso no Fritada. A pessoa me perguntava, às vezes eu dava entrevista, a pessoa falava, mas você não liga dos meninos falarem? Eu falei, gente, olha só. Eles falarem que o meu nariz é grande. Fazerem piada com o fato do meu nariz ser grande. Na vida real, aumenta ou diminui o tamanho do meu nariz? Eu saio de lá com o nariz maior porque eles disseram que é grande? Não. Eu saio de lá com o nariz menor porque eles disseram que é grande? Não, também. O meu nariz é grande. Então, ou eu vou rir junto com eles, ou eu vou virar as costas e eles vão ficar falando que meu nariz é grande. Cacete, eu quero participar. Eu prefiro participar. Quero rir junto. Porra, eu tô carregando o peso do nariz. Eu quero, pelo menos, me aproveitar de sorrir. Então, na fritada, a gente aprendeu muito isso. E eu acho muito legal porque tem gente que não topa a fritada, que não aguenta a brincadeira. A fritada, pra quem não sabe, vale a pena explicar, era um programa que a gente senta os humoristas ali, leva um convidado e um faz piada com o outro. Sobre qualquer coisa. Passava onde? No multishow. A gente veio do teatro, foi pro multishow e depois voltou pro teatro. Mas a proposta do fritada é qualquer coisa pode ser dita, desde que piada. Então, não é uma ofensa do tipo, ah, essa imbecil. Não, não é, entendeu? Essa gorda, essa puta. Não, 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 não. É a piada. Então, pode dizer? Pode. Desde que em forma de piada. Mas como é que faz pra diferenciar isso? Porque algumas pessoas acham que algumas piadas são pesadas demais. Qual é o limiar aí, pra saber? Então, o tal do limite do humor, né? Pra mim, o limite do humor é, o parâmetro que eu faço é, o limite do humor é igual convite de festa chique. É pessoal e intransferível. Só serve pra você. O teu limite do humor é teu. Não é meu, não é da Em, não é da minha filha, não é do Vitão, não é de ninguém mais. Não tem como a pessoa decidir o que é o limite do humor pra mim. Porque pra mim, o limite é esse. É um paralelo muito maluco, porque assim, você anda no supermercado tirando cerveja do carrinho dos outros? Não. Não. Qual é o limite da cerveja? O quanto uma pessoa pode beber. Porque, vamos lá, tem gente que fica bêbada com uma latinha. Tem gente que bebe a noite inteira, eu tenho amigo assim, que bebe a noite inteira mesmo, amanhece bebendo e fica alegrinho. Qual é o limite da cerveja? Não tem. Pra algumas pessoas é uma latinha. A menos pra dirigir, né gente? Não tô falando disso. Tô falando o limite do, 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 pra dar um PT, vai. Pra algumas pessoas é uma latinha, pra outras é cinco caixas. E aí? Outra. Qual é a melhor cerveja? Bom, não sei. Tem gente que pode escolher, a Ju veio aqui gravar o Vênus com a gente, a gente falou, escolhe qual você quiser. Ela pediu uma, que a Mari falou, mas é muito bebum de boteco mesmo, né? Porque, qual é a melhor? Tem gente que gosta da Brahma, tem gente que gosta da Heineken, tem gente que só gosta de trigo, tem gente que só gosta de não sei o que, tem gente que só toma importada. Mas, se você vê alguém com três engradado de Heineken no carrinho, e você gosta de Brahma, você vai entrar e falar, oh, oh, faz parar aqui, tira, tira, não pode, é ruim, essa é ruim, não pode beber. Não, e a comédia é um produto. Então, se você não gosta, compre Heineken, ou compre Brahma, muda o canal, não lê o livro, não vai no show, não vê o programa, não consome, não consome, porque se o produto é ruim, ele naturalmente para de existir. Naturalmente, você não precisa fazer nada, você não precisa convencer ninguém a parar de existir. E aí, eu dou o exemplo do programa do Dentista Mascarado. Você lembra desse programa? Não. Foi um programa que era Hassoun e Adnê, dois monstros. O Adnê é monstro do improviso, o Hassoun é um monstro da comédia. O programa era ruim. Durou uma temporada e nunca mais voltou. A gente passava isso. Na Globo. Na Globo? Quando Adnê foi para a Globo. Como é que era o nome mesmo? Dentista Mascarado. Dentista Mascarado. Durou uma temporada e nunca mais voltou. Porque os caras são ruins? Não. Porque aquela, aquele, aquela comédia, aquele humor, de fato, não era bom. Precisou alguém fazer, ninguém, não teve cancelamento, não teve manifestação, não teve boicote, não teve nada. Não teve, porque era uma comédia limpa para TV. Então, não teve nada disso. Precisou? Não. Bastou ser ruim. Então, você não vê isso em outras manifestações artísticas. Você não vê ninguém na frente do show do Iron Maiden falando Fora Iron Maiden, queremos molejo. Não, porque quem vai no Iron Maiden quer Iron Maiden e quem quer molejo vai. Pelo contrário, a gente fica feliz que tem menos gente para comprar ingresso. Isso, vai lá mesmo, deixa nós aqui, foda-se. Mas para a comédia existe essa, essa dor. Ah, é ruim. Mas é ruim para quê? Para mim? Não. Eu como bife de fígado. Não tem como você decidir o que é bom para mim. A gente tem, então, o limite da comédia é seu. Você riu? Ótimo. Você não riu? Muda de canal. Essa pessoa eu não gosto de consumir. Por quê? Ah, porque ele faz piadas que para mim não funcionam. Lindo, incrível, te amo, continue não me amando, continue não gostando do meu material. Vai consumir outra pessoa. Mas me deixa quieta aqui porque tem muita gente que está gostando. Porque se a gente começa a interferir na liberdade do outro, logo interferem na nossa. Se você decidiu que o outro pode gostar, daqui a pouco o outro está decidindo o que você pode gostar. E aí você tirou o desse, aquele tira o seu, e aí daqui a pouco ninguém pode fazer mais nada. Aí fica todo mundo aqui falando que comédia é boa nos Estados Unidos. Claro, porque lá eles podem falar sobre tudo. Qual foi o tempo que você demorou para conseguir fazer piada?